Imagens do circuito de segurança mostram os dois homens chegando na portaria do condomínio por volta de 3h30 da tarde. Um deles acena para a porteira que abre a porta. Repare que os suspeitos são jovens e estão bem vestidos. Já na parte interna do prédio, um dos homens tenta liberar a segunda porta usando a biometria facial que não funciona. Eles conversam novamente com a porteira. Teriam alegado um problema no sistema e novamente a entrada é liberada. Vão até o elevador de serviço que não exige senha. Cerca de uma hora depois, os dois vão embora do condomínio levando uma mala pequena, onde estariam os objetos das vítimas. O roubo aconteceu nesse prédio em frente ao Vaca Brava, um dos metros quadrados mais caros de Goiânia. Quando os moradores chegaram em casa, encontraram a porta arrombada e o apartamento revirado. Olha aqui nosso cofre. Olha o que fez com o cofre. Olha aqui. Olha isso. Levou nossos dólares, nossos dinheiros, tudo. Eu quero a explicação. A polícia civil disse que investiga o caso. Já se sabe que um dos suspeitos é um jovem de 21 anos de São Paulo, que faz parte de uma quadrilha especializada no roubo de apartamentos de alto padrão. No mês de abril, cinco criminosos paulistas foram presos depois de invadir cinco condomínios de luxo num único fim de semana em Goiânia. A estratégia para entrar nos prédios é a mesma, se passar por morador e enganar os porteiros. Na época, a porteira ainda tentou questionar. Em apenas um condomínio, os criminosos tiveram a entrada barrada. De acordo com esse especialista, é preciso investir no treinamento dos funcionários. Talvez essas empresas não tenham tido tempo suficiente para preparar os profissionais, especialmente aqueles que são quem zelam do acesso ao condomínio. Exemplo, os profissionais de portaria e segurança. Então, esses profissionais precisam conhecer as rotinas dos condomínios, precisam conhecer os moradores dos condomínios, precisam ter critérios para poder identificar quando aqueles condomínios estão entrando acompanhados. Uma dúvida que fica é se o condomínio é obrigado a ressarcir o prejuízo das vítimas. Em casos como esse, o advogado explica que normalmente não. A grande regra é que, se não houver previsão expressa na convenção de condomínio, no sentido de que, em caso de furtos e roubos, os condôminos terão que cotizar o prejuízo, o prejuízo será suportado apenas por aquele que foi a vítima, que foi vitimado. E aí E aí